Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que acompanha aqui o nosso TV canal nosso Hoje estamos aqui, né, aqui a gente fazemos uma visita, né, aqui no Avistão de Maxwell Aqui no centro da cidade, no centro de história do sertão de Pernambuco, né E nada melhor do que aquela visita, né, e lembrando também que a nossa TV, ó O que você encontra ali é uma pastoria da XTV, tá bom? Do amigo também, Cristiano, que é empresário Estamos aqui, você também pode encontrar, né, os melhores preços da cidade Com aquele precinho que cabe no seu bolso, tá bom? Então pra você dona de casa, você trabalhador, ter mais economia, né, na sua mesa, nas suas compras Então aproveita, dá uma passadinha aqui no supermercado, né, de Maxwell Aqui no Avistão, com excelentes preços pra vocês, né O TV canal nosso é isso, ó A gente sempre levando e mostrando o melhor aqui em nossa cidade Na região, vocês podem ver que aqui as sessões, ó Cheia de grandes sortimentos, tá bom, gente? Então aproveita Temos aqui também as sessões aqui, ó De bebidas, né, como vocês estão vendo aqui, ó Nesse outro lado aqui, ó Tá bom? Grande sortimento, tem uma grande variedade Aqui no supermercado, a Avistão de Maxwell Então pra você que tá em casa, você que tá passando aqui na nossa cidade Vai fazer as suas compras Aproveita, dá uma passadinha E vem conferir as novidades, tá bom? Aqui também tem uma parte dos frios Que você pode ver aqui, ó Tá certo, gente? Ó Se você precisar, aqui você encontra No Avistão de Maxwell Tá bom? Fica aqui no centro da cidade Grande variedade pra vocês Tá bom? E vocês podem acompanhar tudo isso Aqui no TV canal nosso E já lembrando, gente Pra você, você pode se inscrever no nosso canal Pra você que não é inscrito Dá aquela força Ajuda o nosso projeto Ajuda o nosso canal E nós vamos divulgando também As coisas da nossa cidade E da nossa região Tá certo, gente? Passando aqui rapidinho no começo Só pra mostrar pra vocês Né? Uma grande variedade Três de tom De verdade É facinho Você pode vir aqui, ó Com atendimento também Deixa eu só passar aqui Por lá da rua Pra vocês verem a frente Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tá bom? Ó aqui, ó É fácil Chegou aqui no centro Tá certo? Mas vocês já aproveitam Dá uma passadinha Aqui no Avistão De Maxwell Tá bom, gente? Por aqui eu vou ficando Um forte abraço pra você Que nos acompanha No TV Canal Nosso Mais uma vez Deixa o teu like Se inscreve em nosso canal Tá bom? E dá aquela super força Forte abraço Deus abençoe a todos